Nossa história começa em Adlesbrook, onde o Lorde do Castelo havia convocado heróis para ajudá-lo a se defender por um insano Doutor Junkenstein. Um soldado desconhecido deterrado em inúmeras batalhas. Havia apenas quatro deles para defender o Castelo contra o Doutor Junkenstein e seu vingado. Doutor Junkenstein, o Rei, o Zulakaios apareceu, e os restos seriam a noite da sua vingança. Um soldado, uma alquimista, um marqueiro e um recente. Um grupo e tanto que temos aqui. Que obrigada. Você atraindo companhias estranhas. Um... Bom, os sombos se garantiam quando a volta dos esforços explodiam, despedaçando e balançando a madeira. Está ali, poções. Vá em uma pistola. Cuidado, é explosivo. Vá em uma pistola. Vá em uma pistola. Vá em uma pistola. Curem-se aqui. Segurem a porta. Calma, você vai perder. Os vias do Doutor estão próximos. Se queres saber do que é algo, algo cheio de eletricidade e químicos, e lá mais um quê? Não pode ser forte, só pode ser forte. Não podemos. Talvez eles não sejam tão diferentes de nós como você pensa. Não pode ser forte, só pode ser forte. Vá em uma pistola. Vá em uma pistola. Você está na vinhadeira. Vinhadeira, ainda é. O seu tiro missionário acertou o ar. E o ceifador após o destruir. O ceifador morreu. Equipe, estou pulando aqui. O peor tipo que há. Um homem perverso. Eu gosto muito do que é o sonho. Você ainda leva a jeito. Preparamos o vinhado. Vamos lá. Os homens são rígidos. Estão avançando. Eu deixei um poço loucura. Acho que o pior ainda está por vir. Eu volte para o combate. Puxar um tremor. Uma pancriação mudadora. Chega de curado. Estou vivo! Nasceriam emoções. O que você não te luto? Não. Será que você esteja? Minha mira. Você está em Mejo Sato. Vá para o combate. Prima! Vá para o combate. Vá para o combate. Eles alcançaram a porta. Vá para as lexas como . Lavazes espíritas! Vagamos alee. Fui invocada. Eles estão usando o imperador. O frio do ar no túnel foi encerrado, com o invocador chegando a rampartar. O soldado sucumbiu aos ataques do rosto e caiu derrotado. O arqueiro foi atingido e seu corpo caiu sobre a terra. Hora de conhecer, senhor. O castelo ainda está vindo. Você que está na minha vida. A mão não passou, meu Deus. A vida acabou. Não há aonde se estivesse. A invocadora está morta. Venham aqui se curar. O armadilhador dos sonhos, o próprio Nudor do Kastain resolveu a paz. Vocês vão se arrepender do dia em que riram do Doutor Jameson Jankenstein. Jankenstein é um grande impacto. Puxa na floresta e nem veja o suporte. O liberário é sua ganha. O ovo, rampa! Estou vendo o gerador de esforço. Curem-se aqui. Curem-se aqui. Muitos! A gente está aqui. Não adianta. Vocês têm deslizados. Mapa no formato. Você está na minha vida. Mas o castelo não está ali. Mas o que está ficando? O Alquimista matou o servador. E sentiu uma tristeza pelos homens que era. Parelos não acabar. Vá! 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 O arreiro desmarrou sua flecha e a escutou voltando o ar da escuridão da noite. Vá! Os inimigos destruíram! Curem-se aqui! Vá! Eles estão vindo pela força. Vá! Você está na minha vida. A minha vida ainda é função. Os soldados vão se acordar. 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 Acabou. Bom dia, Jack. Não tenho vontade. O guardado mas não é muito junto. O cristal, amarece. Meu céu! Nunca morrem! O Dr. Nuggenstein havia vindo um pacto de dor no chão. E ela ainda não estava expostada. Vem a de ser curado. Não! A porta se acendeu muito dano. A sorte não estounei. A vida é a cara. A vida é a cara. Vem a de ser curado! Vem a de ser curado! Vem a de ser curado! Vou se acertado,跑colored! A de ser curado! Vou Lucy que está proibido para então de ser curado. Olha minhatake! Vem a de ser curado! A gente vai imp agregar! Eu posso abatir? Os soldados matem. Não partem. Não partem. A mancha não aceita. Que caralho, Jvenger? Você está na minha mira. O monstro caiu, sem vida alguma. O monstro caiu. Equipe, estou procurando aqui. Dr. Frankenstein soltando uma última gargalhada, despegou lá de cima da secada e caiu na rua. Quando sua gargalhada errou pela última vez pelas barreiras do castelo, a batalha havia acabado e o castelo estava sa... Música 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 Música